Muito bem, muito bem, estamos aí se preparando. Todo mundo aí passa a mão no caderno, na caneta, para você não perder nenhum desses conteúdos, tá? Para falar de transformação digital. Então, bora lá fazer live e aparecer para o mundo. A minha definição de criatividade e a criatividade é a imaginação aplicada para resolver um problema. Você vai conseguir aplicar os conhecimentos fora do método. Então, as crianças, elas são criativas porque elas são questionadoras. O empreendedorismo na veia. Não tem problema errar, desde que você aprenda com o erro e desde que você arre cedo. Então, eu vou falar de como trabalhar online em 2021. Beijo! Boa sorte, pessoal! Boas vendas! Boa sorte, pessoal! 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 Boa sorte, pessoal!